salve como vai já estamos de volta com o segundo vídeo de conteúdo do canal dna dan neste vídeo nós vamos falar sobre os nossos cromossomos e também sobre o que são aplogrupos mas note que no primeiro vídeo nós falamos sobre o que é o dna e como ele constrói um organismo como você ao link dele aqui em cima ele tem alguns conceitos que vão ser úteis para este segundo vídeo então se você ainda não assistiu o primeiro vai lá assistir tudo curte comenta e depois volta aqui é só você pausar que eu te espero agora se você já viu o primeiro ou prefere assistir esse aqui antes então vamos nessa antes eu só queria dizer que eu tô muito feliz com a estreia do canal que foi um sucesso e agradecer a você que está assistindo ea todo mundo que opinou elogiou parabenizou incentivou vibrou se inscreveu desejou sucesso mostrou empolgação ofereceu ajuda enfim a todas as pessoas que já participaram ativamente desse projeto que está só começando eu quero agradecer também a quem me passou sugestões e críticas não só porque eu pedi mas porque é a melhor maneira de seguir melhorando os conteúdos muito obrigado mesmo mas vamos ao tema de hoje né eu vou começar com uma pergunta quantos cromossomos a gente tem sabe não responde ainda não vai pensando aí que daqui a pouco eu pergunto de novo enquanto isso eu vou contar o que são os cromossomos mas pra você ter uma ideia da dimensão do nosso genoma saiba que o dna humano é formado por aproximadamente 6,4 bilhões de letrinhas pois é 6,4 bilhões é letra pra caramba tanto que se você fosse imprimir essas letras e encadernar em livros grandes como os de uma enciclopédia você ia precisar de muito mais que uma estante ia precisar de uma biblioteca inteira porque seriam mais de 8 mil e 500 livros isso mesmo só que felizmente todas essas quase incontáveis letrinhas químicas do dna cabem dentro do núcleo de cada uma das suas células e olha que se você esticar o dna de uma única célula sua ele vai ter pouco mais de dois metros de altura tá provavelmente maior que você mas e os cromossomos o que eles são então a palavra vem do grego e combina croma que é cor e soma que é corpo para descrever aqueles pedacinhos de dna que os cientistas viram pela primeira vez no microscópio formando pares no momento da divisão de uma célula cromossomos corpos coloridos por causa do corante que eles usaram para facilitar a visualização ali os cientistas curiosos viram que o dna se organizava em volumes de informação quase como os milhares de livros daquela nossa biblioteca genômica particular só que ponto zip super compactados por isso em vez de milhares de volumes o dna se organiza em muito menos rolinhos é que a famosa dupla hélice do dna é muitíssimo eficiente em se enrolar toda e ocupar um espaço surpreendentemente reduzido com a ajuda da cromatina para quem queria um pouquinho mais de detalhe mas para variar isso não vai importar aqui pra nós mas chegou a hora então de repetir a pergunta do início quantos são esses volumes de informação quantos cromossomos a gente tem você provavelmente respondeu 23 ou 46 né é que na escola a gente aprende mesmo que tem 23 pares de cromossomos nas células inclusive é daí que vem o nome do site 23 e me só que não é bem assim eu vou explicar a gente tem sim 23 pares de cromossomos nos núcleos das nossas células os nomes da maioria deles são números 1 2 3 4 e assim por diante até o 22 o vigésimo terceiro é o cromossomo x o nome dele não é 23 porque ele tem uma pequena diferença em relação aos outros eu já vou explicar melhor mas antes vamos parar para contar 22 cromossomos mais o x são 23 então nós temos 23 tipo de cromossomos se você nasceu mulher então sim você tem 23 tipos de cromossomos no núcleo das suas células e eles fazem pares porque você recebe um cromossomo de cada tipo do seu pai e também um cromossomo de cada tipo da sua mãe você tem portanto duas cópias de cada um desses cromossomos duas cópias do cromossomo 1 duas cópias do cromossomo 2 e assim por diante até o x então são 46 cromossomos no total mas se você nasceu homem você tem todos esses 23 tipos de cromossomos mas também tem mais um o cromossomo y que é o cromossomo que determina o sexo masculino e o cromossomo y não é uma versão do cromossomo x ele é um cromossomo diferente com genes diferentes e propriedades próprias e tinha mesmo que ser assim senão não haveria diferenciação entre os sexos então homens não tem 23 mas sim 24 tipos de cromossomos nos núcleos das células ao contrário das mulheres os homens só tem uma cópia do cromossomo x porque do pai eles receberam o y em vez do x mas como o y recebido do pai faz par com x recebido da mãe então continuam sendo 23 pares e continuam somando 46 cromossomos tá mas mas esse ainda não é o fim da história eu não sei se você notou mas eu fiz questão de me referir várias vezes ao núcleo das células isso porque esses 23 pares de cromossomos humanos ficam protegidos ali só que nós temos um tipo especial de cromossomo nas nossas células que não fica guardado no núcleo saber esse cromossomo extra tem um lugarzinho à parte ele mora numa organela das nossas células a mitocôndria que é a organela responsável por produzir energia via respiração celular esse cromossomo mitocondrial é bem menor que os outros tem formato circular como um anel e não faz par ele é único mesmo cada mitocôndria tem só uma cópia então grosso modo nós temos 47 cromossomos nas nossas células os 46 do núcleo mais o cromossomo extra da mitocôndria ou mais precisamente a espécie humana tem 25 tipos de cromossomos os nomeados de 1 a 22 mais o x o y e o mitocondrial conhecido na genealogia pela abreviação mt e se a gente fosse contar os cromossomos que podem aparecer noutras partes do nosso corpo fora das nossas células humanas seriam muito mais porque os os micro-organismos bonzinhos que moram no nosso corpo são parte integrante dele nós temos por exemplo colônias de bactérias no nosso corpo especialmente na boca na pele na vagina e no intestino curiosamente existem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que células humanas só que as nossas células são maiores ocupam mais espaço mas o nosso organismo vive em simbiose com esses bichinhos adoráveis e precisa deles para existir com saúde tanto que o conjunto desses micro-organismos tem um nome microbiota e cada espécie de micro-organismo tem seu próprio dna ou rna também o conjunto desse código genético dos nossos amiguinhos se chama microbioma humano então se fossemos contar quantos tipos de cromossomos um organismo humano precisa para sobreviver seriam centenas ou milhares mas a gente vai ter um vídeo só sobre isso depois então vamos voltar os 25 tipos de cromossomos das nossas próprias células porque ainda tem algumas coisinhas muito interessantes a serem ditas sobre eles do ponto de vista da herança genética e a transmissão dos genes dos pais para os filhos no momento da fecundação os cromossomos 1 a 22 sempre são distribuídos da mesma maneira cada mãe e cada pai mandam uma cópia de cada para suas células germinativas o óvulo no caso da mãe e o espermatozoide no caso do pai então todo o óvulo e todo espermatozoide vão ter uma cópia de cada cromossomo do 1 ao 22 e quando espermatozoide se combina com o óvulo a célula resultante que é chamada de ovo vai ter então os pares desses cromossomos duas cópias de cada sendo uma vinda da mãe e outra vinda do pai no caso do óvulo além dos cromossomos 1 a 22 ele sempre vai ter uma cópia do cromossomo x também isso porque a mãe tem duas cópias do cromossomo x nas células lembra então ela só pode mandar x repito a mãe não pode mandar cromossomo y para os filhos simplesmente porque ela não tem um se tivesse ela seria o pai lembrando que tudo que estamos falando aqui é do ponto de vista biológico é claro ok então vamos lá já o pai tem uma cópia do cromossomo x e uma do cromossomo y então ele pode enviar qualquer um dos dois para os seus filhos é aleatório isso mas é só um dos dois quando o pai manda um cromossomo x para criança ela vai nascer menina e quando o pai manda um cromossomo y vai nascer um menino ou seja olha que curioso é o pai que determina o sexo da criança ainda que por acaso outra coisa importante é que embora os espermatozoides tenham mitocôndrias elas não são transmitidas aos óvulos no momento da fecundação o espermatozoide envia apenas o dna nuclear já o óvulo que também tem sua mitocôndria permanece com ela após a fecundação isso significa que os filhos sejam eles meninos ou meninas sempre vão ter a mitocôndria recebida da mãe agora uma rápida pausa para um parêntese para quase toda regra a exceção mas se eu fosse falar de todas as exceções o vídeo ficaria imenso confuso cansativo então aqui nós vamos focar só na regra mesmo tá então vamos lá por causa da maneira como os cromossomos se organizam e dessas peculiaridades dos cromossomos sexuais e da mitocôndria a gente pode classificar os cromossomos de uma forma muito interessante os cromossomos do 1 ao 22 são chamados de autossômicos isso é importante especialmente para genealogia então vou repetir para você anotar os cromossomos do 1 ao 22 são chamados de autossômicos e eles são os mais usados na hora de encontrar parentes nas buscas de genealogia genética não só pela maneira uniforme como são distribuídos pelos genitores mas também porque são a maior parte do nosso dna então quando você recebe seus resultados do teste de ancestralidade aquela lista de parentes que aparece ali com os números de centimórgans compartilhados é toda com base nesses cromossomos autossômicos já os cromossomos y e mitocondrial tem uma outra característica que também é muito interessante como só homens tem cromossomo y em outras palavras o pai só envia cromossomo y para os filhos homens e esse cromossomo é enviado sem se misturar com o outro é possível usar o cromossomo y para traçar a linhagem patrilinear da sua família e no caso do cromossomo mitocondrial que sempre é recebido da mãe é possível traçar a linhagem matrilinear ou seja se você nasceu homem herdou o cromossomo y do seu pai que herdou do pai dele que herdou do pai dele e assim por diante e independentemente de você ser homem ou mulher a sua mitocôndria veio da mãe da mãe da mãe e assim por diante da sua mãe essa peculiaridade é chamada de aplogrupo então todos nós temos um aplogrupo mitocondrial e os homens têm na genética um aplogrupo y também as mulheres não têm esse aplogrupo y na genética mas para efeito de ascendência podemos dizer que elas têm o mesmo aplogrupo y do pai afinal nós estamos traçando a linhagem patrilinear dela né nós ainda vamos ter um vídeo específico sobre aplogrupo aqui no canal detalhando melhor para que servem mas agora você já entende o que eles são agora só faltou falar do cromossomo x né ele não é nem autossômico e nem aplogrupo ele é recebido da mãe e no caso das mulheres é recebido do pai também já os homens não recebem cromossomo x do pai porque recebe um y no lugar como a gente já falou então se você nasceu mulher um dos seus cromossomos x veio da sua avó paterna porque seu pai te mandou x que recebeu da mãe dele já a sua mãe pode ter mandado x da mãe dela do pai dela ou mais provavelmente uma misturinha bacana dos dois já que os cromossomos homólogos tendem a se misturar na hora de gerar os gametas isso chama crossover homólogos cromossomos é como a gente chama os cromossomos equivalentes que formam pares o cromossomo um recebido da mãe é homólogo ao cromossomo um recebido do pai porque ambos têm os mesmos genes estrutura embora cada um tem é claro um conjunto diferente de variantes genéticas que é o que nos torna um pouco diferentes uns dos outros e uma última curiosidade de modo geral os nomes dos cromossomos seguem o tamanho do maior pro menor o cromossomo número 1 é o maior de todos seguido pelo 2 depois o 3 e assim por diante até o 20 já o 21 é na verdade um pouquinho menor que o 22 mas os nomes são trocados porque o 21 foi identificado primeiro pelos cientistas que talvez tenham achado ele um pouquinho maior já que a diferença de tamanho é bem pequena já o cromossomo x como já falamos recebeu um nome diferente mas ele é grandinho se fosse seguir a numeração seria o cromossomo 8 e o y é pequeno mas não é o menor de todos se fosse seguir a numeração também ele seria o vigésimo primeiro ou o vigésimo segundo se a gente contasse o x como oitavo né então o menor cromossomo que temos no núcleo é o 21 aquele que quando acontece de haver três cópias em vez de duas gera a síndrome de down mas o menor de todos os cromossomos nas nossas células de longe é o amitocondrial para você ter uma idéia da diferença o dna amitocondrial é aproximadamente 3440 vezes menor que o cromossomo y para ficarmos na comparação entre os cromossomos que usamos como aplogrupulo de linhagens e por hoje já passamos informações demais né ficou claro pra você o que são cromossomos quantos tipos nós temos como eles são transmitidos a cada geração e como a gente pode classificar esses cromossomos de modo a saber melhor sobre as nossas origens se ainda não tá claro vale assistir de novo ao vídeo já que foram muitos detalhes mas se mesmo assim ainda não estiver claro pra você manda sua pergunta aqui nos comentários que eu respondo ok agora antes de nos despedirmos eu quero te pedir uma coisinha faça sua inscrição aqui no canal é muito simples basta clicar no botãozinho ao lado do título do canal logo aqui abaixo do vídeo aproveita e ativa o sininho também porque assim toda vez que eu publicar um vídeo novo o youtube vai te avisar não esquece de deixar o seu joinha no vídeo também e de compartilhar o canal com todo mundo que também pode se interessar tá bom o crescimento do canal depende desse tipo de coisa então fazendo isso você contribui para que a gente possa continuar produzindo esses conteúdos no futuro ajudando a consolidar nossa comunidade ea melhorar os serviços de genômica aqui no brasil conto com você então por hoje ficamos por aqui muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo